Não olhe pra trás, não fique parado, não vale baixar a cabeça Não vale ficar deprimido esperando que um dia um milagre aconteça As horas não sobram demais e quem faz os jornais só precisa que esqueça O povo da rua é capaz da revolta, quem faz que a justiça que cresça Esse irmão, não vale ficar parado não Esperando o resultado não Atitude lado a lado, irmão Não destrói, me fortalece 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 Sem preguiça na pista, ela dança, ela disse que a dose, que a mansa leal ainda não acabou A banda que embarou o salão aumentou, o clima que avança na roda maluco Quem tem sempre a conta certa Quanto volta, quanto resta Não destrói, me fortalece 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 Quem tem sempre a conta certa não destrói, me fortalece Não destrói, me fortalece O salão aumenta A última seguinte Marco É que você não te agradeça a Deus Essa luta tem uma fé Não sobra mais no resto É que você não te agradeça a Deus Essa luta tem uma fé